Odei-se! Oi! Oi! Bora te zoom, rata aqui uma fotinha! Ah não, tá! E você vai querer colocar a foto do meu pé! Meu pé de pato! Ainda bem que o meu é bonito! Então bora! Só quero ver! Ah, vamos nessa! Eu que vou ganhar isso! Eu que vou ganhar! Se você tem um sonho, apenas desiste! Eu não ouvi o que ouvi, ouvi? Eu não vou desistir nada não, minha filha! Mais fácil é você desistir! Eu tô volando! Vai, calma! Vai, vai! Cadê isso? Tô aqui, ó! Ai, eu tô errando o Woody! Eu não sei jogar no mobile nenhum! Quer ver o capão que eu vou tirar? Ah! Não! Caralho, cuzão! Isso aí é RG20! Vamos lá, amigo! Ô, Deise, sabe o que eu vou querer? O quê? Uma fotinha do pé! Que nojo! Eu nem sei mesmo, hein! O quê? Fala direito! Fala perto do microfone, minha filha! Tô escutando nada! Se você não entendeu, nem eu também! Tu é moco! O quê? Ai, tá! Meu Deus! Você é burro, cara! Eu vou querer foto do pé, Deise! Tá, vou mandar! Nem firmei a unha! Tô nem aí! Seu pé é seio! Homem! Vou querer foto da cintura! Ah, Deise, eu sei se você nem bateu soco, minha filha! Eu tô de saco cheio! Não é bate soco, não! É, me matou! Ah, que me atrevei! Não tô vendo graça, não, minha filha! Fala de rir, Alec! Tá rindo o quê? Vai mostrar a foto da cintura pra mim! Essa cintura de pilão aí! Melhor do que nada! O que é pilão? Sei lá! Cadê seus estudos? Oxe, pilão não é aquele café? Cintura de pilão é aquela cintura fininha que usa o mais velho, tá? Ah, não! Então eu sou cintura de violão! Que vilão, moleque! Tá doida! Violão! Violão! Você tá sudo? Você nem sabe o que é pilão, Deise! Ah, não! Ah, não, Deise! Agora eu quero foto do seu rio! O que vai se apaixonar? Ei! Isto é isso! Só eu que posso, tá maluco? Tu tá mutirando? Ah, não! Pega outra arma! Você só fica dando capa aí que você deserte! Só sabe jogar com isso, é? Sim! Com certeza! Cadê tu? Ah, procura! Você tá bravo? Eu tô de saco cheio! Ai, eu tô com medo de levar capa! Ai, eu não vou dar cara, não! A minha mulher é capuda! Você quer o mal? Dá a cara, Thay! Ah, calma aí, minha filha! Isso me deixa nervoso! Ah, não, Deise! Ah, não! Pera aí! Não, você só fica dando capa com essa arma aí! Eu quero foto da sua unha! Não é foto da mão, não? Não, é da unha! Tá bom! Mostra as unhas assim, ó! O foco é a unha, bebê! A unha que você vai me enragar! Deixa de ser safado! Por safado, eu tô indo com essa minha filha, minha filha! Eu quero ver se me dá capa agora! Eu não gosto! Ah, não, Thay! Não, é cheirinho! Aí, ó! Já dei capa! Vou ruxar! Vou ruxar! Ah, mano! Olha isso! Que roubo! Só tapa! Eu vou querer uma fotinha da sua mão! Vai, minha filha! Olha a pedra! Ah, não, Deise! Ah, não, Deise! As pessoas não me dá tempo nem de eu respirar! Ah, Maria! Eu quero fotinha do corpo todo! Ah, do corpo todo não! Não vou mostrar meu corpo não! Deus me livre! Então eu quero fotinha das coxitas! Manda foto da coxa! E sabendo que o meu corpo é um corpo estadual, legal e bonito! Quer ver que você vai aparecer com o seu deserto de novo? Quer ver? Fica espiando! Fica espiando! Olha lá, ó! Eu sou a melhor fazer o quê? Já chegou! Já chegou! Era de se imaginar! Só só jogar com isso! Para de ficar me dando peito! Pode lascar! Deixa eu rilar aqui! Deixa eu rilar aqui! Deixa eu rilar aqui, Deise! Vem! Agora eu vou dar só a capa para comer como é bom! Minha senso também não ajuda essa pecaira! Olha lá, grudando no pé! Eu vou querer uma fotinha das suas coxas! Dessas coxonas! A última foto é bônus, tá? Toma! Eita! Eu atirei primeiro! Nossa, você sai! Vou querer uma fotinha agora do seu rostinho, princesa! Ai, Calica! Ai, Calica! A Fiona, sabe? Depois não reclama quando eles querem roubar eu de você! Tá maluca? Não adianta se esconder não, que eu tô te vendo aí no canto, tá, minha filha? Puxa de mim! Não, vem e você puxa de mim! Ai, foco! Olha lá! Olha lá, peituda! Se acha? Capa! Se acha? Capa, capa, capa! É boot! É boot! Eu quero foto dos seus cabelos lindos! Esse cabelo aqui, eu vou dar muito cheiro! Vê se tu lava, tá? Não! Você só toma banho no sábado! O que que tem? Pelo menos eu tomo! Que longe! Esqueci de comprar mais arma! Vou perder! Não vai mesmo que você é ruim! Como é que é? Toma! Sou foda! Eu quero ver sua orelha! Minha orelha não! Minha orelha não! Por quê? Não, sou orelha assim! Minha orelha é grande! Quem que liga pra orelha? Minha orelha é abanço! Vai, ô Dumbo! Errou! 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 Menina, pra dar peito! Ave Maria! Olha lá! Olha lá! Boteca! Capa! 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 Dê aí que eu não dou capa! Depois de descarregar o pente inteiro, é capa mesmo! Realmente! Eu quero uma foto sua! De costa! De costa? Sim! Ah, então tá, né? Ô, Deis, me dá um gelo aí! Pra que se tu não usa? Eu não comprei! Claro que uso! Aí, pronto! Pronto! Vem! Eu quero uma foto sua, assim, na piscina! Na piscina ou na academia, bem sensual! Que delícia! Ah, não! A última foto é preciosa! Eu não posso perder, não, Deis! A última foto é preciosa! Eu ganhei! É mesmo, é? A última foto eu quero de uma tatuagem sua! Ah, 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 ah!